Olá pessoal, eu sou Spartanidade aqui, bem-vindos a This Trains. Ora, hoje temos aqui mais um episódio de This Trains. No último episódio conseguimos, de certa forma, despachar ou despejar a abelhota, a Mrs. Goodwin. E agora, estamos aqui ao pé do Mr. Taylor. E ele pediu-nos, disse que nos assinava aqui os papéis para ser despejado ou para mudar de casa, até porque a gente lhe vai dar uma boa recompensa, e pediu-nos aqui para encontrar a sua cadela. Eu não sei o que se passa com a cadela, mas a última vez, onde estamos agora aqui, a última vez que vimos alguma coisa ali a passar, era assim um bicho meio vermelho, meio estranho. Não sei exatamente se era a cadela, se o que é que é. Vamos tentar descobrir agora neste episódio. Vamos lá ver então o que é que se passa com a cadelinha. Estamos já aqui, é assim, logo. Máquina de lavar. É uma máquina de lavar. Não funciona, não tem eletricidade. Ok. Outra porta. Vamos lá, mais partes e partes e partes e partes e partes. Aqui mesmo com as portas. O que é isto? Um escadejo. Olha o cheiro da cadela. Espera, ela vem em frente. Martelo, serra, chave inglesa, pregos. O que é isso? Você encontrou uma lata de gasolina. Sem dúvida que essa gasolina pode ser útil. Por quê? A satiar a cadela, não me digas? Vamos pôr lá aqui, entretanto. Isto. Tem um buraco na parede e no chão. A cadela foi por aqui, tenho certeza. Tu entras assim no buraco? Oh, que maluco. Floresta. Vamos na floresta, ok. Cogumelos, pega cogumelos, não? Não, não vem. O riacho, será? O que é que está porcaria da água? O que é que está porcaria? Merda. Espero que não seja a sangue dela. Estou a vir a ganir. Será que é a cadela? Opa. O que? Aqui, garota. Aqui o cara. Ah, mas não é uma pessoa. Opa, não é um animal. Eu não tenho coragem de me aproximar mais. Oh, anda lá. Então como é que a gente faz isto? Usamos a gasolina ou não? Aqui, garota. Vem, garota. Cheira esse doce gasolina, não? Preciso ganhar a sua confiança de algum jeito. Como é que eu ganho a confiança da cadela? Espera, vamos tentar novamente falar com ela. Vem, garota. Cheira esse doce gasolina. Doce gasolina. Não? Preciso ganhar a sua confiança de algum jeito. Ok. Então tem que ir lá atrás, certamente, pescar alguma coisa, não é? Tipo comida, qualquer coisa assim. Um docinho. Vamos ver aqui esta porta. Eu destranquei a porta. Então tinhas a chave? Ah, é do outro lado. Ok. Então deixa eu ver se apaguei alguma coisa. Será que por supor gasolina na fuga? Não dá para ir mais, não? Eu vou falar com ele assim que encontrasse o cadálogo. Mas se a gente encontrarmos o cadálogo, estúpido, pá. Então pera, havia uma parte, acho que se calhar dava para descer. Tipo alçapão, alguma merda assim. A filha de lenha. Ah, vamos lá aqui outra vez. Será que está para descer aqui, não? Ah, que vem ter aqui. Então pera. O que é que há aqui? Máquina de lavar, não funciona, não tem eletricidade. Mas espera, que ela veio daqui. Ui? É um velho compressor. Peremos que tenha algum combustível. Ah, não tem, mas tenho eu. Ui? É aí mesmo. Vou encher o compressor com essa gasolina. Olha só. Está funcionando. Ok. Então agora vamos lá falar com a cadela, será? Deixa eu ver o que é que ela diz. Ah, pera, é a máquina de lavar. Deixa eu ver se está alguma coisa na máquina de lavar. Eu me lembrei disso. A bocado ele deu a dica que não dava para mexer, que estava sem eletricidade. Ah, não é que estupido. Agora vamos para baixo. Vamos aqui dentro. Ok. Ah, até tem uma luz em cima e tudo. Mas está ligado agora, veremos. Oh, oh, oh. O deitor não faz para fazer. Como é que se passa assim? Merda, tem algo dentro. Se encontrou uma luva. Ufa, uma luva? Me desistei por um momento. Jura? Ah, tem o que? Usa luva na cadela? Ah, pode ser do dono. Se for do dono, então tem o cheiro, não é? Pode ser que ela goste. A delinha. Ah, está a ver que agora não estava aí. Aqui, garota, cheira essa luva. Isso, venha aqui. Fude-se no mordazão. Quem é boa garota? Se o dono está preocupado com você, você deveria ir para casa. Boa garota. Vamos atrás dela, não. Muito bem. Voltando para a cabine. Mostra estúpido. O que eu ia comer era o que? Aquilo era uma raposa? Nem sei o que era. Ah, o elefante outra vez. Feito, cabrão. Acho que eu saí da raposa. Ah, bem feito. Dando, diz agora como é que eu passo. Não posso saltar por aqui. Já que foi aquilo. Ui, está pedindo o pano. Não lembras? Andava a correr atrás da gente. Então, mas espera aí. Está bem, está bem. Você encontrou. Valeu, garoto. Eu assinei os documentos. Você vai encontrá-los lá dentro. Eu vou partir imediatamente. Assim é mais fácil. Até logo, senhor. Parece que tem a garganta hoje. Ok, é melhor eu pegar os documentos. Acontece, a segunda estrada. Manteveu, desculpa. Filho! Manteveu! 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 Outro trabalho bem feito! Bem feito! Bem feito! Embora você esteja ficando mole. Molo! Molo! De fazer um favor encontrar um vira-lata sujo. Uma parcião... Absurdo! 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 Você deveria ter chutado o traseiro inútil. Traseiro inútil! Traseiro inútil! E a próxima vez você precisa se manter firme. Firme! Firme! Eu entendo. Entendo agora? Você gostaria de nos fazer arrepender de ter nos escolhido? Não, senhor. É seu espírito! Obrigado pela oportunidade, senhor. Isso me lembra de algo muito importante. Importante! Importante! O que seria? Nós ainda queremos que você dance, filho. Já sabe. Agora dance, filho. Sim, senhor. Mas esteja aqui, cara. Sim! Essa roça-carota! Sim! Agora mais rápido! Oh! É o esposo. Oh, cara. Vocês já sabiam que não devia ter dançado. Agora eu estou ficando tonto e vou desmaiar, hein? Esses gêmeos malucos. O que? Vamos para a direita, não vemos nada de qualquer maneira. Bem gostou. Oh, minha nossa senhora! Espera aí, esta é a calabra do início? Do elefante? Mas agora não dá para falar. Oh, cara. Ah, essa é a calabra do início. Olha só. Eu não posso ver como deve ser aqui. Ah! Mestre Goodwin, será que é Mrs. Goodwin? Não? Parece que não é, cadeira da vó, uma cavera ali a balançar. De esta vez não me apanhas, vamos. É para passear assim? Aqui? Aqui? Não sei, o que é a ideia? Vamos embora. Não? Não tem nada para sair daqui. Não tem nada. Mas eu entro no lado e saio do outro. Oh caralho, sei que estou lá atrás. Não estou. Estou todo andando para trás. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Já tem que ficar para frente, para me ir embora, não? Ok. Carudo estranho, mas tudo bem. Não? Não consigo andar mais do que isto? Ok, então vá, vamos lá. Podíamos estar aí bem, não é? Podemos passar as velhas todas. Isto é Goodwin? Tem muitas gêmeas. Todas iguais. Eu não sei onde é que estou. Estou ali outra vez? Espera, espera, espera. Tem aqui alguma coisa? Olá! Eu não consigo levantar. Caralho! Sabia que esta velha só trazia problemas, pá. Olá! 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 Já estamos lá? Sim! É o Sr. Prince que fala? Sim! Meu nome é Stuart. Me desculpe incomodá-lo tão tarde da noite. Do que se trata? Da senhora Goodwin Eu sei que você não é parente, mas eu temo que ela não tenha mais ninguém Ela me pediu para te ligar Veja, ela teve um derrame ontem Oh, coitada da velha Oh, como ela está? Bem, considerando a gravidade do derrame, ela está bem Mas ela está desanimada E quando a mente cede, o corpo cede Sinto ouvir isso Sim, me desculpe, não sei o que dizer Eu entendo, mas ela pediu especificamente por você, Sr. Prince A velha ainda está a ser querida Você consideria visitá-la aqui no nosso estabelecimento? Mas ela não estava em casa Eu tenho certeza que isso significaria muito para ela Sim, ficarei feliz em ir Obrigado, Sr. Prince Eu vou avisá-la Tenho certeza que ela ficará muito feliz Obrigado, Sr. Steward Ok Então ela estará aqui no hospital, não é? Está com o derrame, deve estar Ok, deixa que não aparecesse mais aquele macaco Macaco não, aquele elefante de párofo Vai acontecer mais nada de mal, não? Todos amigos, somos todos amigos Mas agora estou em casa ou o cara achas? Que pesadelo, droga Eu me pergunto como a Sra. Goodwin está Talvez eu devesse visitá-la para o meu próprio bem Ok, vamos lá visitar... Não, mas tocaram a porta, não foi? Que tipo de esquisitice é isso aqui? Ok, deixa-me lá ver tocar uma porta Olha, é um safe Ok, salvei o progresso Onde é que será a porta? Aqui é do banheiro, não é? Ali é do banheiro, do banheiro Ok, ainda não estou pronto para sair Preciso do meu café, preciso também tirar este pijama Oh, caralho, chato, caralho A gente não pode ir de pijama para a rua Amém? Ah, vê-se lá a roupinha Preciso de café antes Ok, ainda apareces os teus pais outra vez Vamos lá, então Será que é só tirar o café? A minha nova cafetera Deluxe 2000 X748G3 Uma apertada de botão é o suficiente Sem precisar de mais pegar água nos lugares mais estranhos Luxo, pode-se chamar assim Agora preciso ter paciência Esta é maravilha o café? Ai, Jesus Acordar todos os dias meia com aquilo Tenho a bexiga magnífica E também já disseste Não preciso de lavar as mãos Não, porque, oh És um porco Ovo, está bem Para lá com isso Pia da cozinha Faz um tempo desde a última vez Que usei o forno Comida pronta para lavar Para a casa é vida Já está, não? Opa, espera Quem poderia ser? Ah, o telefone É, está a cara à cafetera Olá Aqui é o Prince falando Senhor Prince Aqui é o Steward Oh, cara, isto não foi a pesadelo? Eu estou ligando da nossa casa de repouso Em nome de Sr. Goodwin Está tudo bem Ela teve um derramo Oh, cara, isto não foi mesmo sonho Mas Ela está relativamente bem Mas deixa eu adivinhar Ela pediu para ir visitá-la Impressionante, Sr. Prince Isso mesmo Isso significaria muito para ela Você poderia considerar? Sim, com certeza Ir a visitá-la Obrigado, Sr. Prince Eu vou avisá-la Obrigado por ligar Oh, cara Se tem ali os pais outra vez Quase até Eu já sabia Estes gajos não me largam da xixa Mas estou me preocupando Estou se tornando realidade Ok Já estão a ver o meu café, não é? Filhos da mãe Deixa-me lá ver Se eu tenho café Não preciso ser paciente Oh, poxa Ok, vocês querem? Você está certo, querido Nunca me esquecerei daquele dia Oh, olha, querido É o nosso garotinho Eu consigo ver, querida Ei, filho Não se importa Já pegámos um pouco de café Oh, só foda Não me deixam ver o café em paz O café está delicioso desta vez Não mesmo Já que está aqui Imagino que vocês tenham algo importante para me dizer Isso mesmo, filho Parece que você continua buscando a riqueza Às custas dos outros O que o seu pai está tentando dizer É que você se está perdendo no processo Eu acho que sei o que vocês querem dizer Mas não posso abandonar agora Estou tão perto do sucesso E a senhora Goodwin? Nós ouvimos que ela Nós ouvimos que ela não está passando muito bem Você não acha que ela preferia estar na casa dela? Eu sei Eu me sinto mal por ela Talvez você entendesse Se visse a consequência dos seus atos Você deveria ir ver a senhora Goodwin está E vocês não precisam ser assim tão insistentes Para o espalho Não, filho Nós precisamos Nós estamos pensando apenas no que seria melhor para você Desculpem Eu sei disso Você pode ser muito compassivo, querido O que? Tem alguém em casa? Está procurando o Sr. Prince Oh, droga Estou perdendo a cabeça Ok, foco Beba o café e se vista Eu preciso me compor Recompõe 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 Ok, está vindo do cafezinho? Ok, café delicioso Ok, vamos trocar e sair Ok, calculo que tenhamos que ir ver a senhora Goodwin Já salvarmos aqui um bocado Deixa só que ir vestir Não é? Repinha Certo Eu vou visitar a senhora Goodwin Espero que ela esteja bem Ah, não vamos saltar logo, não é? Eu preciso ir salvar Eu viajei para encontrar a senhora Goodwin E me odiei Mas talvez Se eu confrontá-la Talvez eu consiga ficar em paz Deception Não devia ser reception Olá, tem alguém aí? Eu estou aqui para ver a senhora Goodwin Falando em serviço Ok Algum de vocês viu Ui, ui, posso falar contigo? Bom dia, madame Eu vou indo agora? Bem pensado Ui, dá para falar com o senhor? Como você está? Ok, secude Muito bem Acabado a dar loucos Never Não é a tão que o pessoal está tão apático Ok Ui, acende a luz não Espera aí Eu tinha uma luz, não era? Uh, o que é isto? Hein? Posso passar, por favor? Não adianta Ela está dormindo como uma pedra Ok Estava a lembrava disto Hoje não saio Eu salvei o progresso Muito bem Não tem como passar por aqui Ok Primeira porta Senhora Goodwin Que diabos é este programa? É melhor deixar isso É, realmente O que é aquela merda? Ok, não interessa Mais algo aqui? Não há nada Batatas, batatas, batatas Me, me recuso É, não vou cozinhar nada Não Batatas É um desperdício das minhas habilidades Me recuso Eu preciso de ingredientes melhores Seria bom ter uma carne de vez em quando Saia, vai embora Ok Ok, aquele gajo é um cozinheiro maluco Então pode Oi Banheiro Não preciso lavar as mãos agora Preciso fazer um xizinho Não gosto de usar banheiros públicos Não gosto de usar banheiros públicos Cafona Ok, vamos entrar aqui Está trancada Oh, senhor batata O que é que tu queres? Olá Eu estou frustrado Apenas batata depois de batata Sim, eu ouvi a conversa Economia, eu te chamo Essas pessoas precisam comer melhor Mas eu não consigo apenas batatas Eu sinto muito Me deixo em paz Que chato tu és Não posso ir para aí Então temos que ir lá atrás Aqui, nesta, nesta Dá para andar mais para trás Ok Não há nada aqui Vamos continuar Fiz um pouco de chave E tal Vamos ver esta parte Tem alguém aí? Sem resposta Ok, vamos para baixo Isso é um bom win Eu pensei em ter ouvido algo Ei, garoto Você pode fazer um favor nesse? Para um velhote? Desculpe Quem é você? Zelador Carpenter Ao seu serviço Meu nome é Prince Prazer em conhecê-lo E claro O que você precisa Eu estava no meio de uma coisa Mas a eletricidade acabou Eu acho que o disjuntor caiu Tem uma caixa de fusivas Perto da cozinha Você poderia verificar Os fusivas daquela caixa? Eu acho que estou com pressa Então... Eu acho que não estou com pressa Então por que não? Obrigado, garoto Ok, recebeu uma chave Vou te emprestar a minha chave Não conte para ninguém Ok, já volto Ok, havia uma porta lá em cima Antes do cozinheiro maluco Estava trancada Deve ser aqui para esta Ui Ou será que é já para aqui? Não Ok, deve ser Então para esta chavinha Vamos lá ver o que é que ela tem Não, duvido que seja para aquela Aqui também não Era esta aqui, não é? Hã? Era esta? Não Era aquela anterior Ah, era aqui outra Ok, destranquei a porta Eu destravei a porta Ah, disjuntor é isto? Esta deve ser a caixa dos fusíveis Vejamos What? Hã? Ok Primeiro este Este, ok Sai para pôr outros verdes, não Ah, este Este, ok, não Então Temos aqui, aqui Vamos experimentar este Boa E agora este Ok, então já está Agora o último Depois temos o segundo Depois o terceiro Depois temos ali o primeiro Vamos lá E agora este Boa Pronto A eletricidade deve voltar agora É preciso carregar alguma coisa, não? Não, aparentemente a luz já acendeu Oh senhor batata Ok Então vamos lá Oh, bilhote lá abaixo Ver o que é que está aí lá Uma coxa Oh, caraças Oh, o que é que Oh, é através esta porcaria Dos pesadelos Oh, sabe lá o que é que se passa Salva o processo Salva, salva os processos todos Que isto está muito mal What the fuck O que é que está a fazer, cara? Ei Ei Ah Obrigado, garoto A eletricidade Voltou a funcionar Que diabos Você está fazendo Eu estou me desfazendo Desse cadáver Cadáver? Cadáver? Quem é esse? Apesar 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 É tão mal A sério Apenas um idoso Apenas Apenas Ok Ele faleceu Há uns dias É mais barato assim A sério Não sei se esta merda fosse barato Eu me sinto mal O que é aquilo? O que é o que? Hã? O que é isso? Ah, eu vou vomitar a qualquer momento agora Pilhas e entranhas Fluidos corporais e sangue Você encontrou carne com o que? Carne com sangue Oh, estou mesmo a ver Isso deve ser feito Ai, canoijo Ei, já estou mesmo a ver o que eu tenho que fazer Oh, canoijo Meu Deus Com a certeza Temos que ir lá ao senhor Batata Vou lhe dar esta xixa do idoso Ah, senhor Batata Tu é o que parece uma batata, pá Deixem-me lá aí Com a certeza E depois vai cozinhar isto para os outros inquilinos Oh, querido Oh, senhor Batata Tem aqui xixa boa, xixa boa Eu acabei cruzando com esse bom pedaço de carne Muito bom Você acha que serve para o que você precisa? Deixa-me ver Sim Oh, brilhante Ah, canoijo Carne está de volta no menu, garotos Obrigado, jovem mestre Eu vou começar a cozinhar agora Prazer, é meu Então agora posso passar por ti, não? Não? Canoijo, pá Só espero não ter que ser Opa, saiu daqui a coisa? Oi, minha Não, não, já estivemos aqui, né? Sabe aquela... Isto não dá para fazer nada? Não, deixa eu dizer Precisava que era aquela da grade Tinha saído da grade Não, não Ok, não tem como passar por isso Então onde é que eu tenho que ir agora, pá? Já dei xixa Oh, gás, né? Aqui está fechada, né? Tem alguém aí? Sem resposta Lá embaixo Só tem que ir ao maluco Sim, lá no início Vamos ver se já está alguém Lá na seção O senhor Batata Está dormindo Vai da frente, cabrão Ah, eu posso passar, por favor? Não adiante Ele está dormindo como uma pedra Ok, deixa eu ver se tem... Uh, já tem... É que é o filho da mãe, pá O que é que é o filho da mãe, pá? Deixa eu fazer, rapaz Tá certo Olha aí Está a sujar o chão todo, pá Que meme, estúpido, pá Deixa eu criar alguma coisa pra falar Tem alguém aí? Eu estou aqui pra ver A senhora Goodwin Falando de serviço Oh, cara Essas mais... Então, pera Eu gastei daqui Vou lá abaixo Deixa eu ver se eu deixo Alguma coisa lá embaixo Vocês ainda não querem falar comigo, né? Se cuide, cara Pedido da mãe Madame Oh, madame Quero não querer nada Vamos lá abaixo O gaste fosse embora Pode ser que tenha deixado lá alguma coisa, né? Ok, vamos ver o que temos aqui embaixo Não temos nada Ok, deixa eu ver Ok, aqui também não é nada Hummm Não, até tiveste a mexer naquela carne toda queimada Pá cheio da sangue lá Ui, está cá What? Mas a velha não tem olhos Eu preparei um belo prato Finalmente essas pessoas vão comer o que merecem Falando nisso Falando nisso Eu estou aqui para ver a senhora Goodwin Eu posso levar a comida para ela? Você recebeu comida? Lógico, garoto Leve este prato para ela Obrigado, chef Onde é que eu vou encontrar? Onde é que eu vou encontrar? Ui, peraí Entrei aqui? Já ou não? Ah não, isto está bem Não é nada disto Será que já lá em baixo? Agora aquela porta que estava fechada Vamos ver Aqui Como é que não ia funcionar Aqui ia funcionar como? Ok, vamos salvar E vamos Aqui nesta, né? Serviço do quarto Bem, algo assim Você trouxe comida Eu estou com fome Sim Posso entrar, por favor? Por favor, entre Ok Ah, esta não é a senhora Goodwin Quem estou? Você não é a senhora Goodwin Oh, acho que está no quarto errado, querido Desculpe, eu não quis parecer rude Comida removida Aqui está a comida Obrigado, querido Não sei se és uma moça Se és um moço Bem, eu vou Ih, faz muito tempo que ninguém vem me visitar Me desculpe Eu acho que faz dois meses Meu neto veio me ver Eu realmente preciso Mas eu tive mais notícias dele desde então Embora acredito que ele tenha se casado recentemente Que bom ouvir Com uma garota Que era o nome Qual era mesmo o nome dela? Seria Helen Eu não sei Não Acho que era Helga Que bom Mas eu vou O pai dela quebrou o tornozelo Gostaria de saber se ele está bem E deve estar Bem, cuide-se agora Tem feito uma ventania horrível ultimamente O outono vai começar antes deste ano Sim Me desculpe, senhora Eu realmente preciso ir embora Ir agora Olha só Eu voltando a papiar Eu entendo Você precisa de ir agora Por favor Pegue isso por ter ouvido os meus desvaneiros Olha o que é que deu-me deste Um cowbell Para que é que eu quero Obrigado, senhora E te desejo tudo de bom Um cowbell Que raio O quê? Não É melhor eu guardar o cowbell Ok É um guarda-roupa Isso pode ser Você encontrou um cabide Ok Então temos um cabide Um cowbell E o que é que será que temos que fazer? Ah, será que posso abanar o cowbell ali naquele gajo que está a dormir? Oh, tu, outro minhoco Cowbell Acorda! Finalmente! Oh, droga Não consigo acordá-lo Vou precisar de algo mais forte para isso E se eu lhe dê o cabide na cabeça Cutucá-lo com... Não sei Isso é uma dúvida Acho que é inútil trazer este cabide Ah, isso foi o cowbell Ei Sem reação Ah, pera Posso usar ali na entrada para chamar Oh, tu O que foi, querido? Nada Deixa para lá Ah, é o whistle? Ok Não consigo fazer mais nada ali Tu Acorda, velhote Oh, ele está focado E se for aqui Ui, peraí Peraí, peraí Canal, apareça Eu te ouro Nada Ok, posso acordar-te? Acorda, finalmente Oh, droga Não consigo acordar Vou precisar de algo mais forte para isso Ok E se eu usar o cabide aqui no velho Não posso bater, não é? O velho, sai da frente Cabral Ah, peraí, aqui Aqui na televisão Com uma antena A antena está acima de patela Acho que vou entortar este cabide Pode servir como antena Pão, pão, pão Ah, funcionou Eu sou um gênio Está passando um pequeno badcock Ok Vem cá É de medo, por favor Finalmente Eu sei Escute Tem uma porta atrás das barras Eu acho que deixei a minha carteira lá Então X-box X-cox Isso é assim? Posso? Lhz Perfeito Eu acho Ok Então agora quer dizer que já posso Entrar lá na porta, é isso? Vamos lá ver Vamos ver aqui Ah, fixe Muito bem Opa Tu não estás em bom estado, amigo? Estás assim um bocadinho Nossa, cara Imagina quanto tempo ele está aqui Essas pessoas são tratadas como gato Eu acho que ele precisa Ah, não precisa da flor Pô, cara Se estás a mexer aí Ah, não dá cá a flor Eu preciso da flor Vai-te lixar A porta não vai ceder Então e se eu te der Isto Está a ver Funcionou? Ah, que a fiz Ok Agora já tenho a flor Já posso ir à senhora Goodwin Que é aqui Isto é a sua quarto É a senhora Goodwin Já vimos isso Pouco do dia Mas então eu vou achar uma flor para ela Mas eu já tenho flor Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem que entrar com a flor É Isto é o príncipe Posso entrar? Eu estou aqui Pode entrar Eu estava nervoso e com medo Eu não sabia o que esperar Talvez ela me... Talvez ela deva-me culpar Eu estava preocupado com o bem-estar dela Realmente neste hospital As minhas parecem uma espécie Eu não me sinto culpado Estou imbrunhando Não, isto é um lá Não é? Opa, mas ora está contente Estás contente, velhota Olha uma flor que é atrás de ti Parece uma flor Como está a senhora Goodwin? Oh, não precisava Obrigado, querido Estou muito feliz que você veio me ver Claro, claro senhora Eu ainda me sinto péssimo por ter tomado a sua casa Eu não devia ter feito aquilo Pare com isso, jovem rapaz Você não precisa se culpar Obrigado, senhora Goodwin Isso significa muito para mim Mas ainda assim posso fazer algo por você Nada mesmo? Não, eu não tenho ninguém E só queria ver um rosto familiar antes de partir Antes de partir? Vais para onde? Senhora Você não merece isso Eu sou apenas um crapol desalumado Mas me deixe fazer o certo Mas você pode se mudar para a minha casa Eu vou cuidar de você Não é muito, mas sem qualquer coisa É melhor que aqui Oh, você é um jovem tão educado Mas eu posso fazer aqui Mas eu não posso fazer isso, querido Você tem a sua própria vida E as coisas para cuidar Eu, eu Eu estou velha Eu não estarei aqui por muito tempo Senhora, não diga isso Não, me escute Não se culpe, jovem rapaz Além disso, em breve eu verei o meu marido novamente Ok, você tem que agir Senhora Eu virei visitá-la toda a semana Você pode me ligar caso queira conversar Obrigada Ok, vamos embora Ok, sim Ela, pelo menos, parece estar contente Se bem que o outro gajo dispassou um velho da trituradora Mas tudo bem Eu cheguei tão perto Mais um nome O último passo Mas algo Algo havia mudado Algo dentro de mim tentou me fazer parar Eu ignorei a salvo E não parei O senhor Jones Era o último nome da lista Ok Ok, pessoal Vamos ficar por aqui Já vimos que a senhora Goodwin Aparentemente está bem Naquele lar Não muito Cómodo Pelos vistos Tendo em conta que os dispassos são os velhos nas trituradoras Mas tudo bem Faltamos então agora Um senhor Jones Que vai ficar para o próximo episódio Descobrimos a cadela Estava bem maluca Descobrimos a cadelinha lá do Do Mr. Taylor Mr. Taylor Agora senhor Jones Estamos aqui já numa parte Bem estranha Com portas aqui Todas emparradas Todas aqui Filtradas E fechadas E o que era Vamos lá ver Espero que o mais chato Não tenha ficado para o último Possivelmente ficou Mas pronto Espero que vocês vão gostar aqui Do The Strength Eu vou possível fazer É possível acabar a fazer Mais um episódio Não sei se ainda falta muito Para acabar ou não Mas pronto Continuem a darem os vossos likes Subscrevam o canal Se ainda não fizeram Partilhem Subscrevam E deem like É simples Pronto É tudo Enquanto vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau